Olá, você está no canal Marcos de Paula, nosso assunto aqui é a Gamassa Polimérica Pronta Arga Líder. Você que tem nos acompanhado aí no nosso canal, você que está chegando hoje, no nosso canal nós estamos falando sobre a Gamassa Polimérica Pronta para o segmento Alvenaria. Você que está chegando agora, deixa aí para a gente ver o seu joinha, se inscreva, deixa o seu joinha. E você que já é inscrito, você que está chegando agora, acione o sininho pessoal, que é o sininho importante para que você esteja recebendo novos vídeos nossos. E isso que a gente posta, você recebe. Então você que está vendo o nosso canal aí pela primeira vez, nós temos a aula dessa igreja, tá? Aí no canal Marcos de Paula, você tem aí todos os nossos treinos. O serviço dessa aula são 1.600 metros de alvenaria. Nós temos aí o dedo nisso. Para você que não conhece nada de Gamassa Polimérica Pronta, mas entrou aí na internet, no YouTube, porque está procurando economia, é para isso mesmo que o produto serve, tá? A argamassa, a argamassa, a argamassa, a argamassa, ela gera 5.000% de economia no material. Maior economia ainda é na mão de obra, ou seja, na rapidez do assentamento, na redução de tempo de execução de alvenaria. Três vezes o mais rápido, eu imagino aí para você o que não gera de economia. Então, pessoal, você que está no canal Marcos de Paula, por gentileza e compartilhe também o seu vídeo. Compartilhe aí com as suas redes sociais, com seus amigos, seus contatos, seus públicos do WhatsApp, por gentileza, para que outras pessoas também estejam conhecendo os benefícios e aí está utilizando a argamassa Polimérica Pronta Arga Lídea. Aqui precisa outra coisa que o pessoal sempre diz muito aí nos nossos vídeos, a questão de a idade de reboco, se o reboco trinca, etc. Pessoal, o reboco pode trincar por N motivos, tá? Mas, com certeza, não por causa da utilização da argamassa Arga Lídea, né? Para o assentamento dos tijolos. Nesse caso aqui, se vocês têm acompanhado os nossos vídeos aí, vocês veem que foi feito tudo no primeiro dado, né? Esse desenho, realmente, esse desenho aí que estão fazendo no reboco, é justamente aí o desenho das colunas e a altura das vigas. Esse recorte aí que vocês podem ver aí. Esse porte, né? Recorte, é um recorte. É justamente onde tem aí as vigas. Então, pessoal, o reboco pode trincar por N motivos. Uma massa muito forte. Na região da coluna, que é muito cimento, quando se aplica o reboco, ele pode trincar. Porque o reboco, o concreto puxa muito o reboco para ele, né? Vocês podem ver que aqui, ó, tem pequena obra, que é a altura da coluna, lá em cima, ó. Tem duas cimentoes de reboco. Ali, tem ali naquela altura, tem uma viga de 50 centímetros, que corre todo esse friso aqui no reboco. Naquela altura ali tem uma viga. Então, o que eu falo, às vezes no reboco, no concreto, o concreto puxa muito aqui também, nessa região aqui, desses dois, é aonde se funciona, quando sobe a coluna. Então, o reboco pode trincar por qualquer motivo, menos por causa da utilização da argamassa polimérica. Aí, pessoal, aqui na parte de trás, né? Na igreja, vamos dizer assim, também o reboco já está pronto. Falta só aquele cantinho do lado de lá, do extremo de lá. Quando vocês virem no início do vídeo, falta aquele início lá do, na vinada do canto da parede, que está faltando lá o terminal reboco. Então, pessoal, aí nos nossos vídeos, tem muitas coisas, muitos vídeos falando sobre vários assuntos, nesse assunto do reboco, que é um assunto bastante polêmico. E você que tem aí a sua dúvida, deixa aí no comentário. A gente vai ter o maior prazer de estar respondendo para ti. Deixa aí nos seus comentários. E, por gentileza, pessoal, você que está aí no nosso canal, compartilha nossos vídeos, que é importante, que outras pessoas conheçam o trabalho, né? Por essa obra aqui agora, por esse vídeo, aliás, já está no término da obra, você não vai saber muito o que é a argamassa, mas veja aí os nossos vídeos. A argamassa faz a ver a economia no segmento alvenaria. acima de 30% no material, em comparação ao máximo convencional, mas a maior economia se torna na mão de obra, na rapidez. Tá certo, pessoal? Pessoal, muito obrigado aí por estar vendo o nosso vídeo. Você que está chegando agora, como eu disse agora há pouco, vai aí no nosso canal, tem uma playlist aí no nosso canal, que é justamente a obra aqui da igreja. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus.